Alô amigos do Facebook, começamos a transmissão aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde neste momento os deputados estão repercutindo a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que foi preso hoje, por volta do meio-dia, aqui em Brasília. Muitos parlamentares estão repercutindo, entre eles o deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, muita imprensa presente, a gente percebe aqui que os jornalistas estão todos aglomerados para repercutir a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e daqui a pouco o deputado Henrique Fontana vai falar ao vivo para a gente aqui, direto do canal do Facebook do parlamentar. A gente percebe que o deputado Henrique Fontana está pronto para repercutir, nesse momento está o deputado Alessandro Molon, e nós vamos agora repercutir o deputado Henrique Fontana. Vou pedir só com licença aqui aos colegas para chegar, que a gente está vivo aqui, transmitindo o deputado Henrique Fontana, que vai neste momento falar, repercutindo a prisão de Eduardo Cunha. Vamos ouvi-lo. Então, deputado, justiça feita? Sem dúvida nenhuma. Eduardo Cunha, como muitas vezes falamos, um dos políticos mais corruptos da história do país, cometeu inúmeras vezes o crime de obstrução da justiça, inclusive usando o cargo de presidente da Câmara. Com a sua cassação, hoje, mais um passo daquilo que é o justo ocorre. A prisão dele deve desencadear todo um conjunto de mudanças do cenário político brasileiro. Nós sabemos que o governo, hoje liderado por Temer, além de ilegítimo, é um governo marcado pela corrupção, e a minha expectativa é que é um governo que não se sustentará até o final de 2018. A delação de Eduardo Cunha provavelmente vai acelerar a queda do governo Temer. Agora, um alerta que eu faço aqui a todos os brasileiros, inclusive pedindo ao juiz Sérgio Moro, ao procurador-geral da República, doutor Janot, ao ministro Teori Zavascki, homologuem logo as delações da OAS, da Odebrecht, da Delta, de Sérgio Machado, porque essas delações batem duro no coração do PSDB, do PMDB, do PP, e podem permitir a queda de Temer até dezembro, para que nós tenhamos eleições diretas no Brasil. Porque se Temer cair em janeiro, quem vai eleger o novo presidente do Brasil vai ser o plenário da Câmara Federal, que é um plenário absolutamente, hoje, incapaz de realizar uma eleição. Não tem legitimidade para fazer uma eleição como essa. Então, evidente que a prisão de Eduardo Cunha é algo importante, mas não é o mais importante do cenário. A prisão de Eduardo Cunha deve acelerar a queda do governo Temer, para que todo o Brasil possa votar de forma direta, para escolher quem quer ver presidindo o nosso país. Obrigada, Felipe. Portanto, o deputado federal Henrique Fontana, que conversou com todos os interlocutores, é aqui na rede do Facebook. O deputado Fontana está novamente aqui conosco. Uma palavra final para os nossos internautas que acompanham direto você nas redes. A prisão dele é um pedaço da justiça que todos nós que estamos enfrentando este golpe parlamentar queremos ver reposta no país. Vamos lembrar que Eduardo Cunha, um dos políticos mais corruptos da história do Brasil, com crimes gravíssimos que pesam sobre ele, inclusive crimes já comprovados nesse caso, que a prisão dele foi determinada pela evidente obstrução da justiça que ele realizou durante o período em que tinha o cargo de presidente da Câmara a seu dispor para manipular, inclusive iniciar um processo ilegítimo de impeachment que terminou com a cassação de uma presidenta que não cometeu nenhum crime. Mas o mais grave neste momento, e o mais importante para o futuro da democracia brasileira, do nosso país, é que é preciso acelerar a homologação das delações premiadas da Odebrecht, como eu dizia há pouco na entrevista coletiva, da Andrade Gutierrez, da Delta, destas grandes empreiteiras que estão com essas delações na fila, inclusive a de Sérgio Machado, que dirigiu a Transpetro, que era o operador financeiro do PMDB, e que foi flagrado naquelas gravações, conversando com Romero Jucá, e combinando como derrubando a presidenta Dilma, eles poderiam criar um ambiente para obstruir as investigações da Lava Jato. E isso é o que está em curso no país. Então, eu tenho apelado publicamente, hoje falei na tribuna, falei em entrevista coletiva, converso agora com os internautas que nos acompanham, nós temos que pressionar o ministro Teori Zavascki, o juiz Sérgio Moro e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que acelerem a homologação destas delações premiadas, eu repito, da Andrade Gutierrez, da Odebrecht, da Delta, que é uma outra empreiteira, de Sérgio Machado, da OAS, que são delações que tudo que tem vazado até o momento indicam que elas vão ao coração do PSDB, do PMDB, do PP e dos partidos que hoje estão governando o Brasil, com diversos ministros envolvidos com casos de corrupção gravíssimos. Eu acredito que estas delações vão terminar o governo Temer. Agora, essas delações não podem ocorrer a partir de janeiro, porque se Temer cair em janeiro do ano que vem, os brasileiros não vão poder votar diretamente para a presidente da República. Vão querer vir aqui a este plenário que está ao nosso lado, onde nós estamos aqui gravando e conversando ao vivo com vocês. Se a queda de Temer não ocorrer até o final de dezembro, os brasileiros não podem votar diretamente para a presidente. E a aceleração da homologação destas delações está na mão de Sérgio Moro, de Rodrigo Janot e de Teori Zavas, conforme o caso de quem delatou. Se são casos de primeira instância, são casos que foram privilegiados e assim por diante. Então, nós precisamos homologar essas delações, porque isto vai mostrar claramente que o governo liderado por Temer hoje, que é um governo ilegítimo, sem votos, é um governo absolutamente comprometido com a corrupção, que não é solução para o futuro do Brasil este governo. Então, nós temos que acelerar estas homologações para que a queda de Temer se dê até dezembro, para que dentro da lei nós tenhamos uma nova eleição direta, para que todos vocês possam escolher quem querem presidindo o nosso país. Bom, Henrique, a gente tem alguns internautas que estão se manifestando, como aqui a Gilmar Cardoso, dizendo que depois de comprovadamente ser pego com mais de 52 milhões de reais em contas no exterior, sem que tenham sido declarados na declaração de bens, agora é preso Eduardo Cunha. E tem também outras pessoas comparando a prisão de Eduardo Cunha, que é só para também prender Lula. O que você fala sobre isso? Bom, primeiro, Lula e Eduardo Cunha não têm nada a ver. As pessoas podem ter esse sentimento persecutório. A questão é que o presidente Lula está respondendo a dois processos, que, inclusive, do meu ponto de vista, foram abertos de maneira absolutamente injusta. Há muitos anos atacam o presidente Lula, tentam criminalizar o presidente Lula, ele está sofrendo uma verdadeira caçada judicial, como a gente diz, conduzida com parcialidade pelo juiz Moro, parcialidade política partidária, inclusive nestas ações, porque, como eu digo, veja a maneira como estão tentando criminalizar o presidente Lula. E, se alguém pensar que a prisão de Eduardo Cunha é a antessala da prisão de quem não cometeu o crime, está realmente aceitando a ideia, que pode até ser verdadeira, de que um estado de exceção pode se estabelecer no país. Porque Eduardo Cunha foi preso, porque, de diversos crimes que ele cometeu, ele ainda não está julgado, por tanto, em julgado dos crimes de evasão de divisas, de corrupção e etc. Mas, todos aqueles crimes de obstrução da justiça, que foram explícitos ao longo de todo o período em que ele usou o mandato de deputado federal, especialmente o mandato de presidente da Câmara, e aqui eu quero abrir um parênteses, nós agora temos que também fazer a análise, cobrar a conta de quem elegeu o Eduardo Cunha presidente da Câmara. Será que ninguém sabia de nada? O Eduardo Cunha era um grande santo, um político com história ilibada para virar presidente da Câmara? Não. Ele virou pela mão desses que hoje estão se locupletando com um governo constituído ilegitimamente a partir de um golpe parlamentar. Elegeram ele presidente da Câmara para preparar, era uma das partes que preparava o terreno do golpe parlamentar. Então, a prisão de Eduardo Cunha é necessária para preservar a justiça brasileira, a democracia no nosso país e para preservar aquilo que é justo. E a prisão de Lula seria uma injustiça inaceitável no país. Porque, ao longo de toda a vida, como eu digo, o presidente Lula tem sido duramente atacado, toda a vida dele, duramente atacado pelos seus adversários políticos. Mas, em todas essas décadas de vida, de ataques, de denúncias, que vão para as páginas dos jornais, que vão para as manchetes, ou seja, a condenação midiática do presidente Lula é cotidiana e semanal. Mas, nunca, ao longo de todos esses danos, houve um julgamento justo que comprovasse algum crime cometido pelo presidente. Aliás, coisas que ele faz idênticas a outros ex-presidentes são, para ele, tratadas como crime e, para os outros, tratadas como atividade normal. Por exemplo, uma palestra como ex-presidente que o presidente Lula faz, dizem que é paga com propina por empreiteiras. Aliás, ele fez palestras contratadas por empresas das mais diversas áreas. As palestras feitas por Fernando Henrique são palestras remuneradas de alguém que tem experiência de ser um ex-presidente e faz essas palestras. Então, não tem como comparar essas coisas. E, de fato, os crimes que Eduardo Cunha cometeu justificam a prisão que foi determinada hoje. Ok, obrigado, deputado Henrique Fontana, se despedindo dos nossos internautas que participaram aqui do Facebook. A gente teve muitas colaborações, muitas pessoas participando. A gente dá uma visão, um panorama agora aqui, que continuam as repercussões dos deputados junto com os jornalistas. E, de novo, mais uma transmissão ao vivo. Eu sou o Ronaldo Bervanger e a todos vocês, uma ótima semana. Tchau!